Como adiantei no outro bloco, hoje é celebrado o dia de Nossa Senhora da Conceição, inclusive a primeira igreja em Caruaru foi dedicada a ela. E a gente chama agora o repórter Alex Murphy para conferir a programação festiva em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. Muito bom dia para você Alex. Olá, muito bom dia Rodrigo, bom dia Laís, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Cidade. Eu falo ao vivo aqui do Marco Zero de Caruaru, bem em frente aqui a igreja de Nossa Senhora da Conceição, que nesse momento está acontecendo uma celebração eucarística. Está sendo presidida aí pelo reverendo Monsenhor Padre Francisco Xavier. Nesse momento muitos fiéis estão aqui prestigiando, celebrando esse dia festivo, hoje é o encerramento da festa em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. E claro, muitos fiéis vieram também aproveitar esse momento de devoção, de fé, de esperança, né? Com certeza depositado aí em Nossa Senhora da Conceição. Essa celebração eucarística, ela começou às sete horas da manhã, mas tem programação o dia inteiro. Inclusive, como hoje é o encerramento, tem também um tema específico para esse encerramento, que é celebremos a Imaculada Conceição e adoremos Jesus Cristo, o seu filho. Mas o tema geral da festa, né, que começou no dia 29 de novembro, é com Maria, a mãe de Jesus e com o lema Maria tudo guardava no seu coração. Como a gente observa aqui, muita gente celebrando, inclusive muitos fiéis aqui também, do lado de fora, né, querendo aí também aproveitar esse momento. Muito bom dia para a senhora, inclusive vamos conversar com a pessoa que está aqui celebrando. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Como é seu nome? Maria das Dores. Maria das Dores, né, a gente está... a sua trabalha aqui na igreja? Para a senhora, como é, pelo exemplo, trabalhar em igreja e celebrar um dia tão importante como esse? É uma coisa espetacular, é uma coisa de Deus, de Nossa Senhora, uma festa linda, muito fiéis. A igreja, desde seis horas da manhã, que está super lotada e estamos contentes, felizes. É importante essa celebração para a senhora, a Nossa Senhora da Conceição? Sim, é sim. Ela tem feito... tem atendido muitas graças. Muitas graças, muitas graças, muita gente aqui pagando suas promessas e sendo válido, né, isso recompensa muito a gente. Perfeito. Maria das Dores, muito obrigado, viu? Bom acompanhamento aí da celebração, tá bom? Então é isso, olha só, Laís, né, tem mais fiéis aqui. Vamos tentar conversar com mais algumas pessoas que estão aqui, né, vamos tentar mostrar um pouco aqui, quem está na experiência em Rádio Cidade, mostrar um pouco dessa movimentação, né, dessa celebração eucarística que começou às sete horas da manhã, aqui na Igreja da Conceição, né, ministrada ali pelo Monsenhor Padre Francisco Xavier, quem está na experiência em Rádio Cidade, está vendo que realmente há muita gente aqui, mas claro, todo mundo seguindo os protocolos, né, de máscara, tem ao 70 aqui logo na entrada, e tem algumas pessoas em pé, tem outras sentadas, mas todos aí, prestando muita atenção, né, a celebração, e ela continua durante todo o dia, viu? Inclusive, às dez horas, acontece a solene celebração, co-celebração, né, eucarística, presidida pelo reverendo Monsenhor Padre Olivaldo Pereira, e o canto litúrgico com coral Shekinah, e também monges do Mosteiro de São José. Às dezoito horas, acontece a celebração, co-celebração também eucarística, né, presidida pelo Monsenhor Padre Zinil Soutibúcio, e em seguida, uma procissão com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, por algumas ruas aqui de Caruaru. Lembrando que essa procissão, ela é motorizada, né, e aí as pessoas, claro, vão, com certeza, poder acompanhar aí, essa procissão, em reverência aí, à Nossa Senhora da Conceição, né, lembrando que essa celebração que está acontecendo nesse momento, começou às sete horas da manhã, e a programação festiva, né, comemorativa aí ao dia de Nossa Senhora da Conceição, continua durante todo o dia, até às dezoito horas. Laís Rodrigo. Perfeito, Alex. Parabéns aí pela condução, né, do vivo, e também é bom a gente ver que as pessoas continuam indo à igreja, em momentos como esse, lotando, mas seguindo os protocolos, né, usando máscara e lembrando, né, reforçando mais uma vez, que a procissão é motorizada, então, para evitar que as pessoas gerem aglomeração, olha, na hora da saída da procissão.